Procrastinar é o mesmo que adiar uma determinada tarefa ou atividade, deixando para fazer depois. Sua origem vem do latim procrastinatus ou procrastinare, que literalmente quer dizer a frente de amanhã. Mas antes de continuar assistindo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos para você. Esse tipo de comportamento é considerado normal para os seres humanos. No entanto, quando começa a afetar os seus compromissos pessoais e profissionais, demonstra que é preciso se olhar para essa questão com mais cuidado. Sinônimos de procrastinar. Adiar, delongar, postergar, protair, prolongar, retardar, protelar. Exemplos com a palavra procrastinar. Parece que o juiz está fazendo de tudo para procrastinar as decisões. Aquele funcionário é mestre em procrastinação. Sempre deixa para fazer as coisas de última hora. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo. E aí Tchau.